O sol é a nossa fonte de energia, mas pode também ser fonte de desconforto quando o conduzimos. Até no local de trabalho, o calor e encadeamento provocado pelo luz solar reduz a produtividade e aumenta o consumo de ar-condicionado. Com a fadiga, o mal nunca vem sol. E o primeiro risco é o que dói mais. Para que mais nenhum risco lhe bata à porta, a Sotérmica oferece a solução ideal com as películas Lomar de proteção solar para automóveis e edifícios. Com a Sotérmica e as películas Lomar, todos os dias serão mais confortáveis para si e para os seus.